Nós estamos indo embora. A geração de ouro, dos 40, 50 e 60, estão partindo. E agora? Quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única, mas compreensiva. Somos a última geração que ouviu os seus pais, seus avós, os seus tios. Respeitamos os pais, os professores e as pessoas mais velhas. Amávamos de verdade. Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito. As músicas que ouvimos não agredia os ouvidos. Nós atravessamos... Nós estamos indo embora. A geração de ouro, dos 40, 50 e 60, estão partindo. E agora? Quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única, mas compreensiva. Somos a última geração que ouviu os seus pais, seus avós, os seus tios. Respeitamos os pais, os professores e as pessoas mais velhas. Amávamos de verdade. Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito. As músicas que ouvimos não agredia os ouvidos. Nós atravessamos a era do rock, do pop, o woodstock, os hips. Vimos a viagem à lua. Muitas guerras que não eram nossas.